Gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, me fala rapidão, vocês dois, qual é o esporte mais salgado? Fala! É o... pode falar? É o fuchi sal... fuchi sal... Mas que caça! Qual que é o esporte mais doce? Mas doce é o fuchi doce, é o fuchi açúcar! Ai! Que isso? Cara feio! Ai, Guilherme, eu vou brincar. Que que é isso, Guilherme? Ah não, que que é isso? Ele botou a roupa da Carol, o pijama dela. A bunda, a bunda. Rebola, dança. Tchau, pai, fui indo pra escola. Boa prova, hein? Se você for mal, você me esquece. E aí, Bica, como é que foi na prova? Quem é você? Qual é o nome da panela que precisa de ajuda? É a panela, a depressão. Depressão. A panela tem depressão. Gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É o seguinte, parça. Eu quero ver quem de vocês dois consegue chupar um limão sem fazer careta. Pode chupar? Vamos ver. Tom, Guilherme, você primeiro. Um limãozinho. Sem fazer careta? Sem fazer careta. Vamos ver. Aperta. Apertou? Sem fazer careta, meu filho. Sem fazer careta. Não faz careta. Eu podia ter emocionado, sabe? Eu tô muito bom. Parça, ele lá que mexeu raro. Eu tô muito bom, não sei. Já tá rápido, não vai acabar o tempo, agora eu não tenho. Sem fazer careta. Sem fazer careta. Aperta. Ah, já tá fazendo careta agora. Aperta. Sem fazer careta. É sério que alguém come isso? Eu. Ah, oi. Essa coxinha é de hoje? Não, é de ontem. E esse kiwi é de hoje? Não, é de ontem também. E o pão de batata? Não, inferno. É tudo de ontem. Poxa, mas se eu quiser comer alguma coisa de hoje, o que eu faço? Volta amanhã. O tamanho da barriga impressiona. Os planos eram para mais um filho, mas o destino trouxe surpresa. Daniel, olha aqui, ó. Eu tenho 50 reais na mão. Tá olhando? 50 reais. E você quer pra você? Quero. Primeiro você tem que fazer um desafio, ó. Você precisa tirar o copo da sua mão. Se liga. Coloca os seus dois dedões assim. Um lado do outro. É, assim mesmo. Agora eu vou colocar aqui, ó. Cuidado. Aqui assim. E você precisa tirar ele daí. E sem colocar a boca. Só com a mão. Mas se o copo cair? Daí você perdeu. E vai acabar o tempo. Não! Você acabou o tempo, você perdeu. Tira! Vai junto! Ô, ô, ô. Eu tô achando que eu vou embora, viu? Tiago, volta aqui. Eu tô achando que eu vou embora. Tira isso. Tô achando que eu vou embora. Tiago, tira isso aqui, Tiago. Tchau, gente. Tchau, pô! Tchau! Se eu for ligar pro que o povo fala de mim e da minha amiga Tiago, a gente vai ficar louca. E a gente não nasceu pra ficar louca, sim, nasceu pra nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade. Vamos, filho! A gente vai na casa da sua tia. Ah, mãe, não. Não quero ir. Você vai sim e ponto final. Eu tô mandando. Muda essa cara. Se fosse pra eu ficar assim, era melhor nem ter vindo. Ai, seu louco, que susto, tio. Senhor Jesus amado, sem ele ser cordioso. Ai, mãe, minha mão! Mãe, mãe, eu cortei minha mão! Eu cortei minha mão! Pai! 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 O que é isso? Pai! Por que você tava brincando com isso, Tiago? Eu sonho de falta! Mãe, pra você que vive mandar eu arrumar meu quarto, eu tenho três coisas pra te dizer. Primeiro, o quarto é meu. Segundo, eu arrumo se eu quiser. E terceiro, larga esse estileiro que eu já tô indo arrumar agora. E agora... Réal dynar. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OU, Guilherme A sua cara é igual um travesseiro Por que? Não sei OU, OU, OU OU, OU, OU OU, OU, OU Guilherme? Eu Seu banana Sua laranja Sua melancia Sua uva Sua, seu abacate Seu, seu, seu abacate de caroço Biel Oi Sua maçã OU, Guilherme OU, Guilherme Apenas doideira se meter Pra sempre vamos ser crianças Pra sempre OU, Guilherme OU, Guilherme OU, Guilherme Obrigado.